Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro Eu trago bananas pra vender Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro O mundo é bom comigo, até demais Porque vendendo bananas eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim que eu sou um párea no mundo E ninguém diz pra mim, vai trabalhar vagabundo Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro Mãe, 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 eu vendo bananas, mãe Mãe, 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 mas eu sou honrado, mãe Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, cuidado Olha o bananeiro aí Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro